Marque um ano com a estrada, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, jure em si, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra você, o meu sonho é passando, quase um minho pra O que é isso? 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 O que é isso?